Postar teus produtos em uma agência de envio ou um ponto de envio do Mercado Livre faz você vender mais? Eu recebo bastante essa pergunta e se você se interessa por esse assunto, eu comigo até o final desse vídeo. Bom, me chamo Gilmar Teobaldi, sou fundador aqui da Academia de Commerce. Aqui a gente traz conteúdo prático, diretamente do campo de batalha. A gente aprende na prática e traz para você aquilo que dá certo e aquilo que não dá. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui no canal para ser notificado dos próximos vídeos aqui da Academia de Commerce. Antes de eu te falar se vale ou não vale a pena, se vende ou não vende mais, quero te explicar o que é o ponto de envio do Mercado Livre ou agências de envio do Mercado Livre. Tem gente que conhece de um jeito e outros de outro. Bom, o Mercado Livre tem uma plataforma chamada Mercado de Envios. Dentro do Mercado de Envios tem um contrato com os Correios, que é o Mercado de Envios tradicional, os pontos de envios ou agências do Mercado Livre, onde você pega o teu produto e leva até um ponto de envio. Tem Mercado de Envios Coleta, Mercado de Envios Flex, Mercado de Envios Full. A gente vai falar nesse vídeo sobre agências de envios, que é uma barbearia, uma loja de suplementos, é algum estabelecimento comercial perto da sua residência que você pega as tuas vendas, que você faz no Mercado Livre e leva até lá o produto. Quando é coletas do Mercado Livre, aí passa um caminhão coletando na tua empresa. Nesse caso, ponto de envio ou agência de envio, você leva até um desses pontos que tem parceria com o Mercado Livre. O caminhão do Mercado Livre passa nessa agência, vários vendores pequenos colocam seus produtos lá e o caminhão concentra tudo, pega e leva lá para o hub do Mercado Livre para que ele possa distribuir isso daí. Para você ter coletas, você tem que ter em torno de 20 vendas dias. Aí, o Mercado Livre mesmo, ele aciona o Mercado Envios Coletas e começa a coletar aí na tua empresa. Até então, você precisa levar para o ponto de envio. Mas fato é, quando você cria uma conta do zero no Mercado Livre, você utiliza o primeiro sistema, que é Correios. É um contrato do Mercado Livre com os Correios. E esse é o pior sistema de envio do Mercado Livre. Por que que é o pior? Porque o frete não é o mais agressivo e o prazo de entrega para o cliente é muito demorado. 10, 12 dias úteis. O produto você vai ter que levar até uma agência dos Correios e posta lá. Então, esse é o pior sistema. Muitos vendedores me falam, Gilmar, o Mercado Livre mandou para o ponto de envio, estou apavorado, minhas vendas vão cair, vão aumentar, vou ter que emitir nota fiscal agora. Fato é, quando você leva para um ponto de envio, você começa a utilizar a logística de verdade do Mercado Livre, que são as transportadoras. Dessa forma, se você tem produtos grandes, aumenta muito as suas vendas. Se os produtos são normais, médios, pequenos, aumenta muito também. É muito melhor do que o sistema dos Correios. Você tem que lutar para sair dos Correios, porque aí o teu negócio vai crescer muito mais rápido. Por um simples fato, prazo de entregas. Quando você posta na agência de envio, exemplo, sou um vendedor aqui de São Paulo, comprador de São Paulo, ele promete entregar no outro dia. Ou seja, comprei na quinta, entrega na sexta, quando você vai no ponto de envio. Se você postar nos Correios, eles prometem a entrega de 10 dias úteis. Não vai vender, ninguém quer esperar 10 dias úteis para receber o produto. Poucos esperam. Então, é muito ruim estar no Mercado Livre postando nos Correios. Ponto de envio faz você vender muito mais. Ah, Gilmar, mas lá tem que mandar nota fiscal. Você precisa se adaptar. Se você vende no CPF ainda, no Mercado Livre, você já está sendo prejudicado, porque o algoritmo do Mercado Livre não te dá relevância. CPF não tem mais relevância dentro do Mercado Livre. Agora, eu já estou com o meu CNPJ lá dentro do Mercado Livre. Já estou no ponto de envio, aí o negócio começa a acontecer. Eu não aconselho nem você começar a conta com CPF, mas começa já com o MEI. É muito fácil abrir um MEI. Portal do Empreendedor.gov, vai lá, cria um MEI. Você mesmo pode criar, já tem um CNPJ e você já pode colocar teu CNPJ lá no Mercado Livre e começar a tirar nota fiscal também. Tirar um certificado digital, ir na Secretaria da Receita lá, habilitar para você ganhar a chave. Pronto, já começa a tirar nota fiscal. Dessa forma, você já tem um negócio, uma empresa rodando dentro do Mercado Livre. Isso faz com que você venda muito mais. Acredite, mandar para as agências do Mercado Livre e tirar nota fiscal faz você crescer muito mais. Essa era uma pergunta bem recorrente, por isso eu trouxe aqui em um vídeo para responder para você. Espero ter ajudado. Se inscreve no canal e marque o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri